6 horas 49 minutos, TBC 2 de volta. Um homem foi preso em Valparaíso, suspeito de usar documentos falsos do exército. Eu vou chamar novamente a Denise Parreira para explicar como foi essa prisão. Denise. Pois é, Guilherme, esse homem foi preso em flagrante, depois de uma investigação lá da Delegacia da Polícia Civil de Valparaíso, que foi motivada por várias denúncias. No momento em que foi preso, esse homem portava uma pistola de airsoft, que é uma arma de pressão, e apresentou aos policiais uma carteira funcional falsa, com a patente de primeiro tenente do exército. Segundo a investigação, ele se passava por oficial do exército brasileiro, inclusive usava o fardamento oficial da corporação. E aí os policiais foram também na casa dele e lá apreenderam vários objetos de uso dos integrantes das Forças Armadas, como vários tipos de fardas, fardas operacionais, de passeio, de educação física do exército, além de adesivos da Rotam, agasalho da Força Nacional e sutaxes, que são aqueles bordados, né, os brasões, os símbolos que fazem referência aos cursos, né, e com decorações militares. Então a polícia descobriu, depois de receber várias denúncias, que esse homem, então, se passava aí por oficial do exército brasileiro. Ele foi autuado pelos crimes de falsificação de documento público e uso de papéis falsificados ou alterados. Obrigada por todas as informações, Denise.